Música Falar de moda masculina hoje é falar de uma das indústrias que mais ganha destaque no mercado. Por isso, a consultoria de imagem para homens vem crescendo tanto quanto o desejo deles em se vestir cada vez melhor. Então, o nosso programa de hoje é exclusivo para o público masculino. Música A ideia dessa produção é trazer evidência para a parte de cima do corpo, em especial para os ombros. Camisas ou jaquetas que possuem bolsos, costuras ou outros detalhes sempre aumentam e dão destaque. Para quem tem ombros estreitos ou peitoral muito magro, essa proposta é perfeita. Música Aqui quem reina é o conforto. Algumas peças, como bermudas e calças, que possuem elásticos e cordões, são ótimas para quem tem um quadril mais saliente e busca disfarçar essa área. Combinamos então com uma camisa clean para não carregar demais a produção. Música Aqui, a mesma calça que tem uma pegada esportiva, funciona com outra proposta de look para os dias mais frios. A parca é uma forte tendência para o inverno, assim como o verde militar. As peças, além de serem super confortáveis, são ainda carregadas de estilo. Música Com a mesma proposta de trazer volume aos ombros, as camisas com estampas e o uso de capuz, são bons aliados na hora de trazer um destaque especial. Ah, e uma dica legal. Se você evidenciar a parte de cima, lembre-se de usar peças mais discretas na parte de baixo. Assim, você terá uma produção equilibrada. Música Usar tecidos estampados também é uma ótima maneira de trazer volume. E o xadrez em especial é perfeito para essa proposta, porque está com tudo nessa temporada. Combinamos aqui com uma calça clean e um, sobretudo, que fechou essa produção carregada de estilo. Música E antes de finalizar, deixamos aqui mais umas opções de looks super bacanas para o seu dia a dia. Música Então, o mais importante, além de todas essas dicas que a gente deu, é você se sentir super confortável com a roupa que você está usando. Até porque a nossa essência é o que realmente vale no look final. A gente se encontra no próximo programa. Música Música